Bom dia pessoal do nosso canal! Esse vídeo está sendo quase ao vivo, porque assim que chegar em casa eu vou já editar e colocar ele como um vídeo extra Hoje, um dia maravilhoso de sol, a Catarina está toda arrumadinha porque hoje nós vamos partir para o Rio Grande do Sul, na cidade de Bom Princípio para o Encontro de Campista, onde vai estar o turismo em pé de chinelo, o Virando o Mundo e nós vamos lá para apreciar também, conhecer novas combis, novos aventureiros, fazer novas amizades Só que até a gente chegar lá, hoje o Lucas está trabalhando, a gente só vai quando ele chegar do serviço Olha, a Rafinha está brincando de monstro Quando ele chegar do serviço a gente parte, mas até lá... Ô Rafinha, só um minutinho para a mamãe terminar Tudo bem? Olha lá para a câmera Presta atenção lá Quando o Lucas chegar, a gente vai estar partindo então Mas antes disso, a gente vai acabar os adesivos da Catarina Para quem está acompanhando as nossas redes, já sabe que a gente tem um novo logo Aliás, a gente nem tinha, a gente só tinha uma foto, né? Agora a gente tem um logo oficial, que foi feito pela Luísa, que é a irmã do Lucas Eu vou deixar o contato aqui na tela para vocês E ela fez um trabalho muito especial Quem olha nosso logo vê, nos vê Tem a nossa identidade ali E é assim que é todo o trabalho dela Com a característica do dono que pede É muito especial, a gente indica assim com muito carinho Entre em contato com ela, quem quer fazer o seu logo da sua aventura Vai ficar muito legal, como a gente amou o nosso Eu vou colocar aqui algumas imagens do trabalho final dela Que a gente apreciou, a gente fez os últimos retoques junto com ela E também a gente vai mostrar um pouquinho do que ela faz De algum trabalho, de algum material dela Então, se alguém tem interesse Entre em contato, que eu tenho certeza que vai ficar muito bem feitinho A Luísa é minha irmã, ela é desenhista Ela faz esses desenhos de japonês E a gente encomendou o serviço para ela Para ela fazer o logotipo do nosso canal E ela está terminando agora Está fazendo os últimos ajustes Ficou muito bonitinho Mas esses chatos aí, que fizeram mudar algumas coisas Eles estão mudando em cima da hora mesmo Ficou muito lindo Uns retoques para ficar ainda mais lindo do que já estava, né Luísa? É Olha só gente, que especial O legal é que ninguém vai ter igual ao nosso Porque... Não, é exclusivo Ninguém fez... Nem a Luísa nunca fez desenho para combi nenhuma, Luísa Pois é E quem sabe agora, né? É, nós vamos botar o contato dela aqui Se alguém quiser fazer uma encomenda de algum desenho, alguma coisa Está aí, ó Ela desenha muito bem, fica muito bonitinho Foi tudo ideia dela Tudo ideia dela E tem a nossa personalidade Nosso jeitinho E... O Rafinha em cima do bagageiro Como ele gosta de ficar, né? A Carolzinha Bebê Só que agora a Carolina e o Rafinha podem crescer mais Pois é, daí vocês vão ter que me contratar de novo Anualmente mudando conforme o desenvolvimento Todo ano vamos ter que mudar o logotipo Pois é Então, pessoal O contato da Luísa vai aparecer em algum lugar dessa tela Tá? E... Contratem ela se precisar Fica muito especial E agora a gente vai ter também o nosso desenho do nosso canal O que estava faltando, o pessoal estava pedindo Até! Tá? E... A gente agora vai ir lá Colocar os últimos adesivos com o logo Prontinho Vai ser uma nossa novidade Pro encontro A gente tá muito feliz E também a gente preparou alguns adesivos Pra colocar em outras combis, né? Fazer... Fazer aquela troca que a gente sempre faz E alguns cartões de visitas Então a gente tá muito contente com essas novidades Que a gente tem ainda do nosso projeto Nós estamos indo colocar agora Vamos mostrar aqui pra vocês E... Depois a gente faz aquele confere Pra ver como ficou Até mais então Acompanhem com a gente Só que Rafinha Diz pro pessoal aí, ó Pare o vídeo Pare o vídeo Isso Isso Agora dê um like no nosso vídeo Dá um like no nosso vídeo Isso Isso E depois Quando der um like Pode voltar a assistir É isso mesmo E você, Carol Vai falar alguma coisa? Fala, Carolina Fala Fala alguma coisa? Dá uma risadinha pro pessoal Dá Tá Ai, meu Deus do céu Ai, que linda É isso, gente Confere conosco aí Beijo Tchau 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 Eu até cogitei pegar e colocar em casa Mas não tive coragem, não É, eu acho que Que ele não é assim Muito fininho, né Ele é mais Mas o problema Se começar errado É complicado Daí tirar pode rasgar Já vai sair, tá amor? E o que que achou do logo? Falei Pois é A única Eu achei bem bonitinho Mas eu só inverteria essa Ficou bem bonito Bem desenhado Essa é a irmã do Lucas que faz É Gente, a gente deu uma faxina na Catarina Hoje a gente tá indo no encontro de campista lá no Rio Grande do Sul Voltamos 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 da adesivação da Catarina Última parte Já com o logo prontinho Olha ali, ó E deixa eu mostrar aqui Tudo completo Como é que vai ficar A nossa Catarina Adesivo na porta E o logo ali pequenininho Nada muito estrambólico, né E mais tarde se a gente quiser colocar alguma frase Alguma coisa Ainda tem espaço Mas olha que legal Que especial A gente ficou muito feliz com o resultado A gente tá fazendo aquele confere Pra mostrar todas as partes das adesivas Todas as partes da adesivação Ó Tá aqui escrito Combi Catarina Aqui nossos logos das redes sociais Vamos passear de combi Esse adesivo foi colocado hoje Daí aqui atrás Olha aí a paisagem de hoje Que dia maravilhoso, né Também foi colocado o nome combi Catarina Os loguinhos da rede social E inscreva-se no nosso canal Esse daqui a gente já tinha comprado Há algum tempo Já esperando colocar aqui Que é a bandeira de Santa Catarina Que a nossa combi homenagia o nosso estado A bandeira do Brasil E a bandeira de Urubici Que é onde a gente mora E também a gente pegou Que ficou prontinho Deixa eu abrir aqui Pra deixar preparadinho Os nossos cartões de visita E também Os nossos adesivos Pra colocar no carro E eu já coloquei na minha camiseta Então é isso A primeira parte das adesivações E o lugar que a gente fez Que foi na gráfica Então a gente vai colocar aqui O link pra vocês Da parte 1 Das adesivações Ok? Tá aí Vocês podem assistir novamente E o resultado ficou aqui Nós estamos bem satisfeitos Vídeo extra saindo hoje Beijo Até mais Os próximos vídeos aí A gente mostra Como é que foi Nossa experiência no encontro Vai ser o primeiro encontro Que a Carolina vai O Rafinha já foi antes E também A gente tem vídeos aí Sobre a Kombi Filó Que esteve nos visitando A gente teve uma outra visita Ao Morro da Igreja Numa situação muito diferenciada Também com a Kombi Filó Que a gente pretende mostrar pra vocês E vão nos acompanhando aí Cada vez mais A gente está tentando fazer vídeos Com mais qualidade O pessoal tem gostado No nosso canal A gente só estava fazendo De brincadeira E deu certo A gente está aí Tentando caprichar Viu? Beijo, gente Até mais Tentando caprichar Tentando caprichar Tentando caprichar Tentando caprichar Tentando caprichar Tentando caprichar Tentando caprichar